Bom dia! Bom dia, hoje em Astronomia em 5 minutos nós vamos falar sobre como funciona um radiotelescópio. Esse equipamento é um equipamento tão ou mais importante do que os telescópios tradicionais para a gente desvendar os segredos do universo. Então, para a gente entender como funciona um radiotelescópio, vamos lembrar aqui o que é a luz. A luz, então, é uma onda eletromagnética, como a gente vê em formato de campo, ou fótons, como a gente vê como partículas. E essas ondas têm uma frequência. Essa frequência pode variar desde raios gama, que são frequências altíssimas, até ondas de rádio bem fracas. E você tem no meio desse caminho aí uma faixa bem estreitinha, que é o que a gente chama de espectro de luz visível, que é a parte que a gente enxerga, que é entre o azul e o vermelho. Então é como se todas essas coisas aqui fossem cores que a gente não vê. Então, quando você vai para a direita aqui em ondas mais longas, você vai vendo que tem o infravermelho e as ondas de rádio. Os radiotelescópios, tradicionalmente, eles funcionam nessa faixa aqui, né? Desde as ondas de rádio até o começo do infravermelho. Obviamente que conforme você vai saindo das ondas de rádio e vai chegando no visual, esses equipamentos vão se transformando de rádios, telescópios, em telescópios óticos e assim por diante. Na realidade, são equipamentos que fazem a mesma coisa. É a mesma técnica, apenas a gente olha eles como se fossem diferentes, né? E eu vou tentar explicar isso aqui por quê. Qual é o diagrama completo, por exemplo, de um radiotelescópio? Basicamente é uma antena, tá certo? Então tem uma antena dessa que você vê bonita aí, né? Essa antena é ligada em cima de equipamentos especiais de detecção, que a gente chama de transformadas rápidas de Fourier, né? Ou seja, eles transformam informações que vêm contínuas no tempo em informações de frequência por canais, como a gente, por exemplo, escuta canal de TV, ou escuta canal de rádio, AM, FM, é a mesma coisa. Ele vai separar em canais, tá certo? E isso tudo vai para o computador onde é processado. Cada canal desse pode ser entendido como uma cor. Então, por exemplo, quando você tem o espectro luminoso, né? Que você tem verde, vermelho, você viu que vai gradando, né? Então aqui, ó, vai gradando. Então é como se cada faixinha estreitinha dessa aqui fosse um canal. Lógico, você pode fazer canais estreitíssimos ou canais mais largos, tá certo? E ele vai te dar a cor média do negócio. E isso aqui seriam cores que a gente não vê. Então o radiotelescópio basicamente é assim. Por isso que se formam imagens coloridas, por exemplo, onde ele pega esses canais aí e mostra isso de diversas formas. Bom, o que é o diagrama de uma antena? Então você viu ali que tem uma antena. O que é um diagrama de uma antena? O diagrama de uma antena é o seguinte. Isso aqui é como se a gente estivesse olhando de cima, tá certo? Eu tô olhando aqui. Você tá aqui em pé, por exemplo, e tá aqui olhando pra essa direção. Tá? Com o seu ouvido. Então é como se você escutasse muito nessa direção, escutasse muito nessa direção, mas nessas laterais o som fosse bem atenuado. Então o que é um diagrama de antena? É qual é a direção que ela tá escutando o sinal. Então o que a gente quer sempre é o quê? É que a antena seja estreita, né? Que a gente veja uma direção específica onde a gente tá apontando. E que todos esses lados aqui, de onde estão vindo os sinais que não nos interessam, que eles sejam cancelados de alguma forma. Intuitivamente, vocês já podem deduzir que se você tem uma antena normal e você tem um diagrama parecido com esse aqui, sempre vai ter muitos lobos laterais e traseiros que vão vir ruídos naquela frequência de várias outras objetos que não te interessa. Tudo isso vai somar e formar um só. Isso é equivalente a você estar olhando um telescópio e ter luz vindo de tudo que é lado e você vê aquele troço meio cheio de sombra. Então é a mesma coisa, tá? Então o que a gente pode ver aqui? É que as antenas, elas variam, têm projetos de acordo com as frequências. Isso aí é a minha área de atuação, tá? Então o que a gente vê aqui? Isso aqui é um radiotelescópio Jodrell Bank. O que é uma antena dessa aqui? Isso que vocês estão vendo aqui, essa parábola aqui, essa parabólica, na realidade isso aqui é só um refletor, né? Ele faz parte da antena, mas ele só reflete. É como se ele quisesse coletar mais fótons que vêm do céu. Então se você tivesse uma coisa pequenininha, ele coleta menos. Você pega mais e aí você concentra, que nem num telescópio você não concentra no foco, né? Os fótons que vêm batem no espelho parabólico, concentra no foco, você vai bater o olho. Aqui é a mesma coisa. Então você tem uma antena normalmente, tipo uma corneta, que a gente chama aqui, que é um guia de onda, ou seja, o que é isso? A gente cria um mecanismo onde essas ondas que vêm no espaço, elas entram suavemente num equipamento, sem entrar batendo, sem entrar se refletindo, né? Elas entram como se fossem encaixadinhas, certinhas, no instrumento, para que ela seja detectada pelo circuito eletrônico. Então por que que algumas ondas entram aí e outras não? Por quê? Porque dependendo da onda, é como se você chegasse assim, ó, tem um cara gordo, tem um cara magro. E esse buraco aí cabe, ele cabe direitinho um cara daquele tamanho. Então se vier um cara gordo, ele vai bater ali e vai voltar. Um cara muito magro, ele também, o efeito vai ser de bater e voltar, no caso da antena. Então, você, essa antena, ela tem um matching, né? Ela tem um casamento, que a gente chama de um determinado conjunto de frequências. Você observa aqui que os radiotelescópios, dependendo das frequências em que elas operam, você pode ter formatos totalmente diferentes. Isso aqui é porque são radiotelescópios operando em frequências muito longas, né? De rádio. Então, como você vê aqui, ó, esse radiotelescópio opera em frequências que são altas. Então, por exemplo, uma frequência de hidrogênio de 21 centímetros, um radiotelescópio desse vai ter 100, 200 vezes o diâmetro do comprimento de onda. Então, ele atua como refletor. Já esses aqui, você já vê que as frequências que eles vão atuar vão ser frequências como se fossem um rádio, de rádio amador, coisa assim, né? Isso que vocês veem aqui é um rádio interferômetro. Eu vou fazer uns 5 minutos só sobre rádio interferômetros, que é conjunto de antenas funcionando juntas, que eles são diferentes de um radiotelescópio funcionando sozinho. Quais são os resultados dessas máquinas mágicas? A gente consegue resultados espetaculares como esses que vocês estão vendo aí do ALMA, né? Lá do Chile. Onde a gente consegue ver sistemas estelares distantes, formação de planetas e coisas desse tipo. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa introdução aí, né? E se você gostou, inscreve-se no canal, ative o sino de notificações pra gente aí duas vezes aí, pra ficar naquele pretinho lá, né? E avisar sempre vocês dos vídeos. Dá um like no vídeo. E se quiser contribuir com a gente, seja membro do canal. E um grande abraço e obrigado a vocês. E aí E aí E aí Obrigado.